O Ministério Público Mineiro pediu nesta terça-feira a condenação do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, do PL. O ato está ligado à improbidade administrativa, que segundo a justiça foi cometida pelo administrador. A Gisele Ferreira chega para explicar toda essa situação para a gente. Por favor, Gisele. Pois é, Nico, de acordo com as denúncias do Ministério Público, em dois dias de jogos, o prefeito Gustavo Nunes teria utilizado o sistema de som do estádio Ipatinga para fazer ato de publicidade das obras que foram realizadas durante o governo dele. E de acordo com os relatos de testemunhas que levaram isso ao conhecimento do Ministério Público, esses atos de publicidade teriam sido feitos durante e também em intervalos dos jogos durante o Campeonato Mineiro no estádio Ipatinga. O Ministério Público de Minas Gerais pediu que o prefeito Ipatinga e o secretário de Esportes paguem danos morais coletivos nos valores de 159 mil reais. Além disso, o órgão requer que ambos sejam condenados ao pagamento de multa civil no valor de até 24 vezes que se refere à remuneração de cada um deles. Ainda impediu também os dois, tanto o prefeito Gustavo Nunes e o secretário de Esportes, de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais. Nico, eu volto com você. É, agora é um pedido do Ministério Público, né, Gisele? Agora é ver o desdobramento disso aí. E a gente tem a nota aqui, né, produção? Em nota encaminhada à produção da TV Leste, no Vale do Aço, a Prefeitura de Ipatinga foi notificada da ação civil pública movida pelo Ministério Público de Minas Gerais e a contestação será apresentada no prazo legal. A administração municipal reforça que está permanentemente comprometida com a transparência, a legalidade e a moralidade na gestão pública e reitera o compromisso com a ética e a responsabilidade. Então, está aí o recado, né, a nota da Prefeitura e aí isso vai se desdobrar agora lá, né? É.